Sorteio Veículo Off 1 Milhares de clientes da cidade de Barretos e também de cidades da região e que realizam suas compras no Barretense Supermercado acompanharam ao vivo pela Vale TV Barretos no talk show apresentado pelo jornalista Arnaldo Tadeu Campos o sorteio deste veículo zero quilômetro cujo ganhador foi conhecido pelas mãos da prefeita Paula Lemos que foi convidada a retirar o cupom a ser premiado O sorteio também foi transmitido pelas redes sociais e prestigiou a dedicação dos clientes do Barretense Supermercado que atende nos bairros Zequinha Mêndola e Cristiano Carvalho em um compromisso que prima pela qualidade há 28 anos com atendimento de excelência e com preços acessíveis A prefeita Paula Lemos parabenizou o empresário Fernando Oliveira pelo empreendedorismo em Barretos assegurando trabalho para dezenas de funcionários e a sustentação que a cidade precisa principalmente neste período de crise mundial causada pela Covid Quero parabenizar o Barretense fiquei muito feliz de participar deste momento da entrega de um carro um momento tão difícil para a nossa cidade quero deixar o alerta o vírus existe, o vírus está aí nós estamos com alto índice de internação na UTI mas quero também deixar registrada a minha felicidade com o Fernando um Barretense um Barretense que investe na cidade gera emprego há mais praticamente 3 décadas, 28 anos na nossa cidade gerando emprego, gerando oportunidade e sendo solidário o Fernando sempre participou das ações filantrópicas da nossa cidade e sempre privilegiou o seu cliente sempre agora fazendo esse ato tão bonito que é aquela pessoa que é cliente ali do mercado poder agora no momento de crise receber um carro parabéns ao Barretense que venha mais 3 décadas O empresário Fernando de Oliveira reconheceu que o período é de crise econômica em todo o mundo mas destacou que não podemos nos ater ao lado negativo de todo esse processo e por pensar assim é que o Barretense supermercado tem crescido ocupando cada vez mais espaço na história da cidade é um prazer estar aqui com vocês nosso trabalho eu posso dizer para você com toda humildade é um trabalho diferenciado nós tentamos como disse você também na contramão levar ao público a população em geral aos nossos clientes um pouco de alegria, de esperança de fé e transmitir a todos que não é tudo negativo claro, estamos atravessando uma fase muito difícil muito um transtorno geral mas vai passar então nós não podemos entrar de cabeça junto com essa fase negativa nós temos que sobressair de alguma forma para levar um pouco de esperança a toda a população barretense faz 28 anos graças a Deus sempre com muito trabalho com muita responsabilidade e organização acima de tudo nós estamos crescendo ano a ano e nós pretendemos aí trazer algo também mais novo aí para Barretos e depois de muita expectativa a prefeita Paula Lemos fez como sortuda a cliente Valdineia Batista Carvalho que escolheu como instituição a ser premiada com uma tonelada de alimentos o Lar da Criança passar para o Fernando aqui Valdineia Batista de Carvalho vamos ligar para ela qual que é vai não